Embora a persuasão possa ser uma habilidade valiosa em muitos contextos, existem certas técnicas que são consideradas antiéticas ou até mesmo proibidas. Algumas dessas técnicas incluem Primeiro, mentira, mentir para influenciar alguém é antiético e pode ter consequências negativas a longo prazo. Segundo, manipulação emocional, utilizar emoções para manipular alguém a tomar uma decisão é antiético e pode ser prejudicial para outra pessoa. Terceiro, ameaças, fazer ameaças para obter o que se deseja é antiético e pode ser ilegal em algumas situações. Quarto, chantagem, usar informações confidenciais para obter o que se deseja é proibido por lei e moralmente errado. Quinto, intimidação, usar o medo para influenciar alguém é antiético e pode ser ilegal em algumas situações. Sexto, pressão excessiva, forçar alguém a tomar uma decisão rapidamente ou sem tempo suficiente para considerar as opções é antiético e pode ser ilegal em algumas situações. Sétimo, suborno, oferecer recompensas financeiras ou outras vantagens para influenciar alguém é ilegal e antiético. É importante lembrar que a persuasão ética envolve respeitar os direitos e as escolhas da outra pessoa, não manipular ou coagir para obter o que se deseja. Os padrões de linguagem podem ser seus aliados na arte do convencimento, pois permitem que você mude a direção dos pensamentos de outras pessoas. O essencial é saber que você pode conduzir a conversa na direção que desejar com apenas um passo. Para isso, faça perguntas baseadas na nova temática criada por você. Por exemplo, se você é um palestrante que quer vender um programa de treinamento de comunicação para um grupo de gerentes de negócios que estão reclamando sobre problemas em suas empresas, diga que o problema não está nos resultados entregues pela equipe, mas sim na incapacidade das equipes em resolverem os problemas por elas mesmas. Isso permitirá que você traga a conversa para o seu programa de treinamento. O que está faltando para a sua equipe resolver seus problemas? Será que é tão simples assim? Na verdade, se você for corajoso o suficiente, poderá fazer isso com um único passo por concordar em manter sua opinião. Com esse padrão, você pode baixar as defesas de alguém e fazer com que essa pessoa realmente o ouça. Em pouco tempo, é possível romper as defesas conscientes e inconscientes de uma pessoa e alcançar o que realmente importa. Ou seja, que ela o ouça. Se usar este padrão em conjunto com o padrão para redefinir, poderá penetrar todos os pensamentos conscientes e redefinir completamente a direção da conversa. Por exemplo, utilize-se concordo e gostaria de acrescentar-fouve ou concordo com o que disse e gostaria de acrescentar que há uma maneira diferente de ver essa situação e que poderia dar melhores resultados. O objetivo é começar com um ponto de acordo e fazer as defesas baixarem, pois a pessoa escutará achando que você dará razão a ela. O que está faltando para que a sua equipe resolva seus problemas? É tão simples assim? Na verdade, você pode fazer isso com um único passo, se tiver coragem. Como? Concordando em manter sua opinião. Com esse padrão, você pode baixar as defesas de alguém e fazê-lo realmente ouvi-lo. Em pouco tempo, você pode romper as defesas conscientes e inconscientes de uma pessoa e alcançar o que realmente importa a fazê-la ouvir. Usando esse padrão junto com o padrão para redefinir, você pode penetrar em todos os pensamentos conscientes e redefinir completamente a direção da conversa. Por exemplo, utilize-se concordo e gostaria de acrescentar-fouve ou concordo com o que disse e gostaria de acrescentar que há uma maneira diferente de ver essa situação e que poderia dar melhores resultados. O objetivo é começar com um ponto de acordo e fazer as defesas baixarem, pois a pessoa escutará, achando que você dará razão a ela. Acrescentaria aqui a segunda parte, utilizando as palavras mais fi-fi. A palavra mais faz-lhe como um botão para apagar o que foi dito antes e preparar as pessoas para as mais notícias, supondo que virão. Uma boa maneira de usar essa palavra é colocar as mais notícias no início e dar continuidade com as boas notícias. Por outro lado, a palavra vive conecta as ideias e sugere que algo mais está por vir, dando esperança e entusiasmo para o que vem a seguir. Já percebeu como Neymar se inspira profundamente três vezes antes de bater um pênalti? Essa técnica pode ser usada como evidência de concentração para persuadir pessoas a comprar um produto que exige esse mesmo estado mental. Para isso, é importante usar a técnica de fragmentação, fornecendo detalhes específicos e uma visão geral do produto, serviço ou ideia que está sendo vendida. Com essa técnica, é possível criar um estado mental em que as pessoas estejam dispostas a comprar. Uma maneira de fazer isso é revelar benefícios ocultos que impressionem os outros, como atração sexual, pertencer a um determinado grupo seleto, ganhar dinheiro rápido ou aumentar o status social. É importante enfatizar o valor do produto e destacar que essa oferta é por tempo limitado. Mudança de mentalidade em outras pessoas pode ser um desafio. Quantas vezes você se deparou com alguém que se recusa a ver os fatos? É frustrante, mas agora existem técnicas e padrões de linguagem que podem ajudar a abrir a mentalidade de outra pessoa e torná-la mais flexível. Por exemplo, se você pedir para alguém realizar uma tarefa impossível e perguntar se eles estariam dispostos a ouvir suas ideias se você conseguir completá-la, isso pode ser um bom ponto de partida para alcançar um acordo. No entanto, muitas pessoas não querem mudar de ideia porque sentem que suas palavras perderão valor. Para combater isso, adicione novas informações à sua ideia e apresente-a novamente. Ao expressar uma razão ou crença de por que alguém não pode ou não quer mudar seu pensamento, use a técnica das perguntas para desarmar essa crença. Sempre procure pontos de acordo antes de lançar suas ideias ou solicitações em uma conversa e reformule o contexto quando necessário. O objetivo é substituir crenças negativas por crenças positivas. Isso pode ser aplicado tanto para mudar suas próprias crenças quanto para ajudar a mudar as crenças de outras pessoas. Em primeiro lugar, identifique uma crença limitante que esteja impedindo seu sucesso ou causando dor. Pense em um objetivo que deseja alcançar e no que está impedindo você de alcançá-lo. Por exemplo, talvez você saiba que precisa fazer mais exercícios, mas teme se machucar. Em segundo lugar, identifique uma crença positiva que seja oposta à crença negativa anterior. Se não deseja acreditar mais na crença negativa, o que gostaria de acreditar em seu lugar? Por exemplo, em relação ao exercício diário, você pode acreditar que se exercitar o deixará mais forte, atraente e menos suscetível a lesões. Esta é uma crença mais positiva e saudável. Em terceiro lugar, pense em algo que nunca faria, como empurrar uma pessoa contra um ônibus, esmagar seu dedo numa porta, colocar um cigarro em seu ouvido, etc. Algo que provoque uma forte reação de negação. Eu nunca farei isso. Sinta verdadeiramente a reação em seu corpo. Em seguida, rompa esse estado, levante-se e caminhe por alguns segundos, limpando sua mente. Em terceiro lugar, pense em algo que você deseja muito, como tornar-se um milionário, desfrutar de um buffet de sua comida favorita, fazer amor, entre outros. Nesse momento, você quer gerar uma forte reação positiva. Continue pensando até sentir isso em seu corpo. Em seguida, rompa novamente esse estado. Concentre-se em suas crenças negativas e traga à tona as emoções do VNV para se conectar com suas crenças negativas. Repita este passo várias vezes. Depois, rompa novamente esse estado. Agora, pense em sua crença positiva e sinta a emoção do SINF em sua vida. À medida que considera essa crença positiva, mentalize ou diga em voz alta SINF, com certeza. Por fim, rompa novamente esse estado. Experimente imaginar-se no futuro e verifique se suas crenças mudaram. A crença negativa foi enfraquecida, enquanto a positiva se fortaleceu. Use o poder da simplicidade para criar algo positivo ou negativo na mente dos seus leitores ou ouvintes, seja através de perguntas com respostas simples ou de questões que expressem sua opinião de forma sutil. Por exemplo, você pode perguntar se os Dobermans são os melhores guardiões para sua casa ou se são os cães mais perigosos do mundo. Ao utilizar perguntas dessa forma, é possível inserir sua mensagem mesmo em respostas simples como SINF ou NÃO, especialmente se o receptor não tiver conhecimento sobre o assunto. Como despertar interesse em seu ponto de vista e influenciar estados emocionais? Independentemente do produto ou serviço que você esteja vendendo, é importante lembrar que você está vendendo sentimentos e emoções. As pessoas compram com base em como se sentem e, posteriormente, justificam suas decisões com lógica e razão. Portanto, é crucial identificar os sentimentos e emoções que as pessoas desejam e oferecê-los como benefícios. Alguns exemplos incluem ganhar dinheiro, economizar tempo, sentir-se seguro, melhorar a saúde e ser mais atraente. Além disso, pode ser útil descobrir a motivação da pessoa por trás de sua compra, como pertencer a um grupo especial ou ajudar a família. Para influenciar estados emocionais negativos, é possível utilizar um padrão fácil de duas palavras. Apesar da simplicidade dessas palavras, elas têm um grande poder quando usadas de maneira estratégica. Antes de apresentar a solução para o problema que a pessoa está enfrentando, é importante deixar que ela expresse como se sente no momento, em vez de tentar adivinhar seus pensamentos. Depois, explique a razão pela qual o estado emocional dela mudará. Use exemplos para ilustrar e provocar estados emocionais adequados. Por exemplo, se você ainda não entendeu algo, é porque precisa de mais exemplos. Quando você receber o comando, como você ficará encantado quando vir o preço deste dispositivo, é importante fazer uma promessa clara e apresentar os benefícios. Esse é o método dos três passos para uma comunicação eficaz. Para que você não cometa erros na hora de vender, é importante destacar o que deve ser evitado. Ao adquirir este livro, você terá acesso aos padrões de linguagem utilizados por pessoas bem-sucedidas na arte da persuasão, desde a venda de assinaturas até iates de luxo. Nunca mais desperdiçará oportunidades de vender seus produtos e serviços, como se tivesse um especialista em persuasão à sua disposição. Para guiar a imaginação do seu cliente, use palavras como imagine, considere, suponha ou frases como que tal se. Essas expressões são comandos que direcionam a mente da pessoa para onde você deseja. Outra técnica é fazer perguntas que mudem o estado emocional do cliente. Quando tem uma boa ideia, você sente uma sensação de formigamento no estômago que sobe até o peito. Então, faça a pessoa imaginar essa sensação ao pensar no produto ou serviço que você está oferecendo. Prometo que com essas técnicas de persuasão, você terá mais sucesso nas suas vendas e conseguirá convencer seus clientes de forma mais efetiva. É assim que sei quando há uma boa ideia. Note que na frase anterior, foram dadas instruções sobre como a pessoa deve se sentir ao ter uma boa ideia. Começou a falar sobre a pessoa e, em seguida, deu uma instrução. Em geral, a persuasão não é um monólogo, mas sim um processo de duas vias que envolve ambas as partes. Agora, aprenderemos como criar um diálogo. A primeira coisa a se fazer é exercitar a imaginação e se colocar no lugar do cliente, seja ele um grupo de pessoas, um indivíduo ou uma organização. Mesmo que não se tenha pistas sobre a pessoa envolvida, é útil procurar entender suas crenças, valores, problemas e benefícios no contexto do que se quer que elas façam. É essencial ter flexibilidade para reduzir ou aumentar a velocidade e o volume da fala, e isso pode ser aprendido. Comece devagar e vá acelerando para passar a impressão de que está ganhando energia ou emoção. Começar rápido e depois diminuir a velocidade pode ser um indutor do transe. Iniciando uma conversa, é importante informar algo, fazer uma pergunta ou convidar para uma resposta, tudo isso com a intenção de transmitir conhecimento. Certifique-se de que a outra parte saiba que você está ouvindo. Por exemplo, ao informar sobre as festas de John, convide a outra pessoa para falar sobre como o conheceu. No ambiente de trabalho, ao informar que John disse que é um excelente lugar para trabalhar, convide a outra pessoa a falar sobre suas próprias experiências no local e passe a conduzir a conversa de forma mais estratégica. Para isso, é preciso ter a mentalidade correta e usar as posições perceptivas para entender a perspectiva do cliente como ele pensa. É importante conhecer o produto do ponto de vista do cliente, entendendo seus problemas e necessidades, para que se possa articular os benefícios de forma significativa para ele. Além disso, construir a confiança e estabelecer a cena são essenciais para esclarecer os resultados desejados e definir as expectativas para a reunião. Um gancho ou incentivo pode ser usado para envolver o comprador no processo, e a antecipação pode ser útil para manter a conversa fluindo. Para estabelecer a base de qualquer elemento de persuasão que eu esteja pensando em usar, é importante perguntar ao potencial cliente sobre suas metas e objetivos a longo prazo. Uma pergunta simples como o que você se vê fazendo daqui a cinco anos, pode revelar informações valiosas sobre suas motivações e aspirações. Além disso, é necessário identificar as habilidades, capacidades e mentalidade que o cliente precisará para atingir esses objetivos e avaliar o quanto ele acredita nisso. Ao explorar essas questões, é possível destacar os benefícios de se adquirir essas novas habilidades e mudanças de mentalidade, bem como os riscos de não fazê-lo. É importante vincular soluções às necessidades que foram descobertas e relacioná-las ao produto que está sendo oferecido. No entanto, é essencial abordar as objeções que o cliente possa ter, pois geralmente ele não perderá tempo fazendo perguntas sobre um produto em que não está interessado. Ao lidar com objeções, é possível mostrar ao cliente como o produto pode ajudá-lo a alcançar suas metas e objetivos a longo prazo. Para dirigir um diálogo de vendas efetivo, é fundamental que o vendedor pare e pergunte ao cliente se ele está pronto para a compra, mesmo que este último já tenha dado indícios de querer prosseguir. Se o cliente ainda não estiver pronto, o vendedor deve descobrir o que está impedindo a decisão. Para persuadir o cliente, é importante mostrar como o produto irá beneficiá-lo e apelar para sua identidade, para quem ele é, quem ele quer ser ou quem ele não quer ser. É importante fornecer detalhes específicos e um panorama completo do produto para convencer a maioria das pessoas. É necessário lembrar que a persuasão é um diálogo e não um monólogo, sendo essencial utilizar as técnicas de programação neurolinguística apresentadas neste livro de forma responsável e ética. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades e receber conteúdos exclusivos. Não perca essa oportunidade de aprender e se divertir com a gente. clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.